Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha e a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louvo Pois sei que sobre todos é Senhor Aleluia, te louvo Pois sei que sobre todos é Senhor Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha e a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louvo Pois sei que sobre todos é Senhor Aleluia, te louvo Pois sei que sobre todos é Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Louvemos ao 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 Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, provemos ao Senhor Amém